Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser totalmente diferente do que eu tenho feito pra vocês todo esse tempo, desculpem o barulho de fundo, cachorro latindo, som do vizinho tá alto, tem criança chorando mas infelizmente a gente não pode deixar de gravar, tá? Eu resolvi fazer em casa o retoque das minhas mechas, sim gente, eu tô arriscando muito meu cabelo pode cair, pode perder curvatura, pode ter um corte químico, mas no momento é o que eu tô podendo fazer, eu tô com a raiz muito, muito grande, meu cabelo já tá pedindo socorro como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? E como eu tô querendo economizar, eu espero não fazer merda no cabelo por querer economizar, mas eu mesma vou tentar fazer essas luzes e o que eu pensei em fazer? Eu não vou fazer no cabelo todo, porque eu acho que é muito arriscado pra uma pessoa que não é profissional então eu vou separar somente esse topo aqui do meu cabelo que é o que vai ficar por cima do meu cabelo e vou fazer exatamente nele como o meu cabelo é cacheado, eu sinto que não dá pra pegar tão bem as mechas fazer a separação, tudo bonitinho então eu vou fazer uma escova no meu cabelo, que é pra ele poder ficar lisinho vou separar a parte de baixo, toda bonitinha vou aplicar um pouco de óleo de coco aqui no meu cabelo pra poder proteger, né, essa parte das pontas, que tá bem clarinha e aí eu volto mostrando pra vocês o material e a gente fazendo a aplicação dos produtos lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega dando like no vídeo porque isso me ajuda a crescer aqui dentro do YouTube e a entregar meus vídeos e meu conteúdo para novos usuários, tá bom? pronto, gente, ó, eu fiz a escova, tá vendo? só na parte que eu vou descolorir e ó, eu separei essa parte aqui de trás, onde eu não vou mexer porque eu acho melhor não fazer porque eu não vou ter uma visibilidade boa não vai ter ninguém pra me ajudar então eu prefiro fazer só aqui, que é onde eu vou conseguir enxergar tá? E também vai ficar por cima, eu acredito que vai dar certo mas olha o tanto de raiz que já cresceu, gente pra vocês terem uma noção olha esse tanto de raiz tá? Então vai ser só esse pedacinho aqui agora eu vou aplicar aqui nas pontas um pouco de óleo de coco pra poder proteger e aí eu venho com os produtinhos pra gente começar a fazer a separação e a aplicação gente, agora eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar eu vou usar esse pó descolorante aqui da Amand ele é aquele pó azul é... uso profissional e eu comprei essa embalagem aqui, ó, fechada eu já usei um pouquinho dela porque como todos vocês já sabem, eu descolori o cabelo da minha filha pra poder fazer mechas coloridas já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards e a oxigenada é da mesma marca porque eu optei por usar da mesma marca porque eu não sabia o que poderia acontecer e é o volume 30 eu vou usar o volume 30, gente, porque eu fiquei com medo de usar o 40 e aconteceu uma tragédia enfim, agora eu vou começar a separar eu vou usar também papel laminado pente pra separar esse potinho aqui com pincel pra poder fazer a misturinha gente, eu já ia esquecendo mas antes de começar a fazer o procedimento eu vou separar aqui e vou fazer um teste de mecha pra ver como o meu cabelo vai se comportar se vai abrir direitinho se vai acabar com o meu cabelo pra poder ter certeza do que eu vou fazer pronto, gente, ó separei uma mechinha aqui fazendo a costura pra poder não ficar diferente das outras que eu vou fazer e vou aguardar agora o tempo de ação do descolorante pra poder ver como que o cabelo vai ficar depois disso e aí se der tudo certo eu começo a fazer no restante do cabelo e filmo tudo aqui pra vocês pronto, gente fiz o teste de mecha joguei ele aqui pra trás, ó deu tudo certo meu cabelo não ficou tão fragilizado e vai dar pra fazer eu não sei se eu vou conseguir chegar no tom que eu quero chegar porque o medo do cabelo danificar é muito grande mas eu vou tentar então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer eu vou pegar duas medidas duas a três medidas de pó descolorante e seriam pra cada uma medida são duas de água oxigenada só que eu vou diminuir um pouco a quantidade de água oxigenada porque eu quero que fique mais grossinho pra não escorrer na parte de baixo manchar o meu cabelo então eu vou botar um pouco mais de pó descolorante e menos água oxigenada então se eu colocasse três de pó descolorante eu colocaria seis de água oxigenada então eu vou diminuir pra quatro pra cinco no máximo pra poder ficar um pouco mais grossinho aí eu vou fazer a misturinha aqui e vou mostrando pra vocês gente fiz algumas aqui pra poder fazer o testezinho porque eu tô sem espelho aqui na frente da câmera e aí fica difícil sabe ó gente eu tô separando em mechas bem fininhas mesmo mais fininha que eu posso e aí eu venho fazendo aquela costurazinha ó com o pente e separo o que o pente costurou ó tá vendo eu coloco aqui ó nessa espátula o meu papel laminado deixo ele bem apertadinho aqui ó e agora eu aplico um pouquinho do descolorante aqui pra poder ficar no fundo ó pra poder me ajudar ó fiz a aplicação venho na mechinha aqui que eu separei ó foi essa daqui que eu costurei e agora eu vou bem aqui ó próximo da raiz e seguro bem aqui embaixo ó tá vendo deixa bem firme o cabelo pra poder ele ficar bem encostadinho na raiz e agora eu pego o descolorante e faço a aplicação tomando cuidado pra aplicar direitinho em todos os lugares gente não é difícil essa parte aqui só que demora e essa demora faz a gente ficar com um pouquinho de medo eu vou acelerar um pouquinho esse processo pra poder fazer rápido e não correr risco de ficar com o cabelo manchado e o olho arde muito e aí gente ó fechei bonitinho e esses cabelinhos aqui ó vão ficando tá vendo porque aí não fica marcação até porque eu não tô fazendo uma global só tô tentando retocar um pouco das minhas mechas aqui em cima gente sabe que eu tô preocupada de não dar quantidade de produto porque conforme eu tô aplicando aqui eu tô achando que tá acabando muito rápido e eu não posso colocar mechas grossas porque senão vou estragar tudo né espero que dê tudo certo gente ó já fiz um bom pedaço desse lado aqui e agora eu vou passar pra esse lado porque depois eu vou pegar aqui um pouco da parte de trás e depois o topo já coloquei aqui ó na placazinha ai meu Deus gente eu tô com tanto medo vocês não tem noção orando a Deus pra dar tudo certo ó ai meu Deus quase que eu esqueço de costurar lá daqui aqui gente é mais difícil de ver gente já dá like nesse vídeo tá porque só o sacrifício que eu tô tendo pra gravar pra vocês eu já mereço o like só por eu tá me arriscando o meu cabelo cair ai mas eu não pedi pra você fazer nada mas eu sei que vocês gostam de ver tá então não façam isso comigo dê like nesse vídeo gente já fiz praticamente as duas laterais e agora eu vou fazer a parte de trás né o topo na parte de trás muito difícil fazer sozinha tô aqui sofrendo mas vamos lá né pronto gente fiz aqui a a separação e agora a parte mais difícil colocar o cabelo aqui gente esse barulho que vocês estão ouvindo é do ar condicionado tá muito calor e eu não estou aguentando meu Deus tá dando cãibra no meu ombro ai senhor gente ó eu não tô conseguindo fazer a aplicação aqui atrás aí eu pedi pra minha filha vir aqui pra poder aplicar pra mim porque tá muito difícil a parte de trás aí eu vou colocar a plaquinha e ela vai me ajudar segura aqui gente ó como que ficou deu uma manchadinha em alguns lugares ó olha como é que ficou tá muito claro eu vou começar a tirar esses que estão embaixo pra poder não danificar mais do que já danificou quase que o descolorante não dá já tava ficando nervosa só tem esse pedacinho aqui da frente que eu separei e quase que o descolorante não dá sério foi praticamente um pacote desse aqui então provavelmente se eu fosse fazer no cabelo todo eu teria que ter uns três pacotes desse aí pra poder dar pro meu cabelo todo e mesmo assim eu ia correr o risco de faltar eu senti que meu cabelo suga bastante o descolorante eu vou aplicando e parece que vai ficando seco aí eu tenho que aplicar um pouco mais eu acho que foi por conta disso mas graças a Deus tá dando tudo certo e agora é a última parte e vai dar esse restinho aqui eu vou fazer a aplicação e vou mostrar pra vocês o tratamento que eu vou fazer no cabelo gente hoje já é o dia seguinte como vocês podem ver meu cabelo tá seco eu tentei finalizar ontem ontem eu não matizei o cabelo eu só fiz as mechas descolorir e eu vi que tem algumas partes como essa daqui da frente ó que não descoloriu o suficiente tá aquele amarelo gema de ovo que não é o que eu quero ao contrário de alguns lados ó que tá bem branquinho então eu resolvi comprar mais um descolorante porque como eu falei pra vocês aquele acabou então eu fui na lojinha e comprei esse descolorante aqui que também é da Amand mas parece ser uma linha um pouco mais sofisticada é o Amand Luxe Creators ele clareia até nove tons não levanta pó é melhora a penteabilidade umas promessas aqui que eu não acredito muito porque descolorante a gente sabe que agride né mas enfim é vou utilizar a mesma água oxigenada de ontem da Amand também volume 30 e pra poder matizar o meu cabelo eu vou usar esses dois tons aqui vou misturar um pouquinho dos dois é o 98.9 que é o louro claríssimo pérola e esse aqui que é o 9.1 que é o louro muito claro acinzentado tá eu vou misturar um pouquinho de cada um e vou usar água oxigenada volume 9 9 volumes que na verdade é um revelador né não chega a ser uma água oxigenada e é isso gente eu vou puxar essas mexezinhas aqui ó que estão mais amareladas pra descolorir de novo e aí eu vou matizar junto com vocês aqui gente me perdoem o barulho do ar mas é porque tá impossível o calor aqui não dá pra ficar com o ar desligado eu separei aqui as partes que eu quero dar uma mexida que é essa parte aqui que deu uma manchada mas eu vou tentar não mexer aqui tá vendo deu uma manchadinha aqui e esse lado aqui que apesar de parecer que tá clarinho aqui pessoalmente ó por dentro tem várias manchinhas ó então eu vou tentar dar um jeitinho aqui sem descolorir muito porque eu já descolori ontem e eu não quero que meu cabelo caia tô tentando separar aqui é muito difícil depois que você já faz as luzes você pegar o cabelo pra poder separar né pra poder botar os que estiverem manchados ó eu peguei esse aqui ó que eu tô vendo uma manchinha nele mas assim eu tenho certeza que não vai dar pra pegar tudo né mas eu vou tentar fazer o possível aqui e eu tô fazendo o mesmo esquema tá gente separando e aplicando ó e eu tento não aplicar só aplicar mesmo onde eu vejo que tá manchado sabe o que tá sendo muito difícil eu não vou mentir pra vocês não é muito difícil eu tô um pouco arrependida não de ter feito em casa mas de ter feito só sabe porque talvez se eu tivesse com uma pessoa me auxiliando eu não teria manchado tanto né mas enfim vamos lá agora já foi não tem pra onde correr eu vou eu vou mais ou menos até aqui porque eu não quero que esse descolorante chegue nas pontas porque as pontas estão muito fragilizadas sabe então eu não vou pegar tudo vou tentar pegar um pouco mais da raiz vou olhar aqui no espelho bom gente ó coloquei nessas laterais aqui que era o que tava mais me incomodando aqui só tinha dois pontos mesmo e aqui tinha alguns a mais porque foi a segunda etapa que eu passei eu não sei se porque o descolorante tava pouco não deu muito certo ou se eu não deixei o tempo correto igual eu deixei do outro lado eu sei que manchou bem mais do que o lado de cá então eu tive que dar uns retoques aqui eu espero que dê tudo certo meu cabelo não caia aqui né e agora eu vou esperar o tempo de ação do descolorante sempre olhando pra ver se não tá dando algum problema aqui no meu cabelo e por último eu vou fazer essa parte aqui porque aí vai tá sem esses papelotes do lado de cá e não vai me atrapalhar tanto gente ó tô tirando aqui eu já tirei e aqui eu vou tirar agora tá bem clarinho mas aqui meu Deus tá bem fragilizado espero que dê tudo certo pronto gente ó tirei aqui da frente clareou bastante ó como vocês podem ver saiu todo aquele amarelo gema de ovo ó ó e vai ficar ainda mais claro porque aqui tá molhado as outras partes também ó consegui clarear bem e agora agora eu vou matizar o cabelo e vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer né eu vou botar metade da 9.1 e mais a metade da 9.89 e como e como eu falei pra vocês eu vou usar é essa esse revelador aqui da L'Oreal de nove volumes eu não achei dessa mesma marca das tintas aqui eu nunca nem tinha visto essa marca das tintas se alguém conhece aí me fala ó é L'Ange L'Ange Cosméticos foi a primeira vez que eu vi é e aí eu tive que pegar essa daqui mesmo da L'Oreal e eu espero que dê tudo certo aí essa daqui eu vou botar ela inteira gente eu espero que eu tenha comprado os tons certos e o tipo de produto certo mas aqui ó eu tô misturando não coloquei aquela água oxigenada volume 9 toda e tô pensando em colocar um pouco de creme aqui ó pra poder dar uma diluída nisso daqui eu acho que eu vou botar um pouco de creme até porque eu tô achando pouco pra mim pronto gente ó lavei continuo com algumas manchas aqui tá mais claro do que aqui mas é isso mesmo e bora lá agora eu vou começar a aplicar e eu vou aplicar por partes vou separar aqui tá com creme tá gente como a oxigenada água oxigenada ela é um volume volumagem menor eu acredito pelo que eu já pesquisei que ela não colore rápido o cabelo então como eu quero somatizar acredito que vai dar certo aí eu vou fazendo assim ó como se eu tivesse iluvando iluvando na real né cabelo pra poder a tinta pegar né eu vou aplicando gente e observando como que o cabelo tá pronto gente ó fiz a aplicação deixei um tempo muito pequeno acho que 5 minutos no máximo 10 minutos e retirei ó tirou completamente o amarelado algumas partes que estavam mais brancas né ficaram um pouco acinzentados não era o que eu queria mas eu acredito conforme eu for lavando vai saindo mas pelo menos o amarelado aqui da frente ó eu consegui tirar e agora eu vou finalizar o meu cabelo e volto pra mostrar o resultado final pra vocês cabelo finalizado e esse é o resultado da minha descoloração retoque das minhas mechas gente deu muito trabalho mas no final achei que ficou bem bacana algumas partes ficaram um pouquinho amarelas um pouquinho manchadas mas eu gostei muito do resultado eu não sendo profissional né claro sinceramente eu tô bem surpresa porque eu achava que eu ia cagar tudo quase caguei porque deu uma boa manchada como eu mostrei pra vocês mas no final das contas eu consegui mexer aqui e dar um jeitinho não ficou totalmente do jeito que eu queria mas eu pensei que fosse ficar bem pior agora me conta aí nos comentários o que vocês acharam do meu retoque de mechas eu gostei bastante eu espero que vocês também tenham gostado agora é cuidar muito do cabelo porque ele tá bem fragilizado mas eu ainda consegui ó deixar ele até que bem definido no primeiro dia que é uma coisa extremamente difícil eu sempre fico com o cabelo bem esticado eu perco bastante curvatura mas dessa vez não aconteceu nada uma coisa que eu queria falar com vocês é que eu não sei se eu teria coragem de fazer novamente porque deu muito trabalho fazer sozinha teve partes que ficaram bem manchadinhas ó aqui dentro porque eu não consegui pegar com o pincel é consegui espalhar direitinho porque eu tava sozinha então eu não recomendo muito que façam isso a não ser que você tenha uma pessoa ali pra tá te auxiliando te ajudar a ver onde você não tá conseguindo ver o que não era o meu caso eu tava tentando aqui sozinha minha filha chegou me dar uma ajuda mas ela é criança né então vocês sabem como é que é e o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferenciado que eu trouxe hoje pro canal se você gosta desse tipo de vídeo dá like nele porque assim eu consigo entender o que vocês estão gostando de ver por aqui e assim eu posso trazer cada vez mais vídeos como esse e se você ainda é novo não deixa de se inscrever no canal e ativa esse sininho de notificação pra você ser notificada cada vez que eu liberar um vídeo novo tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto